a grande vantagem da cirurgia guiada é te dar alta precisão menor morbidade do seu paciente alta precisão, menor morbidade menor tempo operatório essa é a grande vantagem só que pra você ter isso tudo você precisa entender os conceitos da técnica coisa falou o cara agora aí, que eu tenho um apreço é muito importante ter uma boa experiência em cirurgia pra depois fazer a cirurgia guiada exatamente tu tem que ter uma baita de uma experiência em cirurgia entendeu? entender conceito de cirurgia pra depois fazer a guiada a guiada é uma técnica mas se tu não conhece os conceitos de cirurgia quantas vezes a gente tá fazendo guiada e tira o guia cirúrgico e termina na mão eu já fiz isso ontem eu fiz isso tá? três implantes guiados frezei todos com guia cirúrgico na hora de instalar eu tirei o guia cirúrgico e fui olhar na mão olhar ali um implante na posição tá? por quê? porque a gente faz implante dentário entendeu? né? não dá pra inventar né? dessa forma tá? dessa forma então a gente precisa entender esse conceito tá? o que a gente mostra pros colegas é o conceito da técnica entendeu? eu não falo não é fácil sabe pra quem não é cirurgia guiada? eu falei isso esses dias até até semana passada no lançamento do curso né? eu falei isso até sabe pra quem não é cirurgia guiada? pra quem acha que é fácil pra quem acha que não vai ter trabalho isso não é se você quer fazer tá achando que tu não vai ter trabalho se você quer achar que é fácil tu não tem que fazer não é boa tu não tem que fazer agora tu quer ter previsibilidade quer ter segurança entendeu? quer ter resultados melhores no posicionamento né? você faz mas não é fácil e nada no que a gente faz é fácil tá? é fácil então você tem que pensar dessa forma entendeu? se você quer fazer ah Max quero fazer porque eu quero facilitar minha vida facilitar sua vida é uma coisa facilitar o procedimento é outra e muitas vezes um procedimento guiado ele dá muito trabalho muitas vezes não na verdade gente tá boa eu acho na minha opinião dá pra sempre trabalho ontem mesmo ontem foi ontem mesmo de manhã um caso de três elementos dá muito trabalho entendeu fazer tinha implante ondulado implante aproveitando tudo tinha elevação de ser maxilar dá muito trabalho por isso que na hora de instalar os implantes o que o Max fez pela experiência de implante odontivo tirou o guia cirúrgico e olhou ali pra ver o implante dele entendeu? mesmo tendo guia é claro que em algumas situações é molezinha que você faz mas cara vou repetir tá se você acha que cirurgia guiada é fácil ela vai facilitar a tua vida mas não quer dizer que é fácil tá ela vai facilitar muito a tua vida mas não quer dizer que é fácil você acha que é fácil não faz se você acha que não vai ter problema não faz mas tchau